Olha que interessante, essa lanterna de cabeça que chegou, também é um lançamento da Flex Gold. E aqui, conversando com os meninos aqui na loja, a gente pensou o seguinte, essa lanterna aqui de cabeça, ela está também ideal para quem faz ciclismo à noite, porque tem pessoas que gostam de pedalar noturnamente, então isso aqui seria bem interessante também para você indicar para clientes seus que gostam de fazer ciclismo à noite. Ela é uma lanterna recarregável, apesar dela ser pequenininha, está vendo? Bem discreta, bem bacana, mas olha que bacana. Primeira fase da iluminação dela e outra, ela é de 1200 lúminos, ela é forte. Segunda, e aquele alerta, inclusive esse alerta aqui é legal para ciclistas, não sei se você já viu isso, às vezes você andando de carro na pista, e eles gostam de botar esse alerta aqui para poder não ter risco de atropelamento no acostamento. Entendeu? Então é bacana, um produto pequeno, bem discreto, está vendo? A embalagem dela, também é uma embalagem bem bacana, tá? Ela é recarregável também, deixa eu estar verificando aqui alguns outros detalhes aqui. A bateria é recarregável de LED 1200 lúminos, é exatamente isso, tá? É um produto excelente e fica a indicação aí também que você pode estar trabalhando aí com o seu público que gosta de dar uma pedalada de bicicleta e fazer aí um ciclismo noturno.